E aí galera, belezinha? Eu sou o Luiz da Pazer, vou falar hoje do fio control. Peguei o carro aqui do meu burô. Vamos que vamos! Paro neles. Então aí, vamos falar do fio control, né? É um aparelho que modifica ali a ignição, ele adianta ou ponta ou atrasa. A alimentação, a injeção. Pode injetar mais gasolina, assim como pode tirar mais pra ela economizar. Ó, o que mais dá pra modificar? O ponto de corte, muito interessante. A Pazer, ela corta em 9500, original, a minha. E eu botei pra 11, botei lá no vermelhão. Isso deu uns 20 por hora a mais por marcha. Pô, outra Pazer original não tem, não tem carreira. E depois eu vou deixar na descrição o vídeo. Até a Pazer eu consegui pegar uns 59 com ela. Siga assistindo o vídeo até o final. Que ali eu vou mostrar como se regula, como mexe no aparelho, ele instalado já na moto. Vou mostrar tudo direitinho. Isso aí. Fica juntinho então e curte o vídeo se gostou. Pra galera do canal se inscreve. Foi. たANIA É por mêsờ. Ó, aqui ta o ex-control instalado Essa pecinha aqui É um chip, de potência. Aqui ele vai ligado na... No chicote da moto. E aí fica esse aparelhinho aqui Que a gente guarda em casa Ou instala na moto se quiser pra ficar bonitinho A gente liga ele aqui Vamos ver se eu tô com a mão Deu Encaixei aqui E eu vou ligar a moto agora Vamos ver se dá pra mostrar direitinho Tá meio suado Embaçado ali a tela Aqui tá o RPM Ele marca tudo Mostra tudo que a moto tá fazendo É aqui ó A gente ajusta O combustível Eu deixei a configuração original Tudo zero A ingressão Eu deixei avançado dois graus O limitador Olha aí ó Foi alterado Pra 11 mil Aqui Original ele tá marcando nove E é isso aí Não tem muito misteiro É isso aí galera Se gostou do vídeo Curte Se inscreve E comenta E comenta E comenta E comenta